Música Eu sou Pedro Mauro, padronista e ilustrador. Aquele gramado é o Carlos, o Stephon é o roteirista de gatilho que nós vamos falar no final dessa palestra. Eu vou começar a falar um pouco sobre minha carreira. Eu comecei a trabalhar com padrinhos, bastante jovem, quando eu fui para o interior de São Paulo, e procurei editoras porque meu sonho, desde pequeno, era desenhar histórias quadrinhas. Eu gostava de dirigir física e queria desenhar histórias quadrinhas. Não tinha outra coisa na cabeça, não sei desenhar histórias quadrinhas. E procurei editoras de São Paulo. Aí preparei meu portfólio, desenhos da época que eu fazia, uma história quadrinhas que eu fazia minhas autorais de criança, achando que ia chegar e na minha cabeça já ia ser contratado e pode começar amanhã. Mas é lógico, tem uma diferença muito grande quando você está conversando e você tem que aprender muito. Mas eu, na época, sempre eu buscava por artistas novos. E essa molecada que aparecia, a gente sempre dava incentivo, mandava para outros desenhistas. Porque passava de escola, tinha pan-americanas de arte e artistas que trabalham no estúdio da Independência. E o editor viu meu trabalho, viu a minha vontade de fazer e me indicou um desenhista, um panelista na época, que chamava o que chama, desculpa, tá vivo. E nasce o justo, ele fazia histórias sobre a Segunda Guerra Mundial. Era o tema que ele abordava e gostava, ele conhecia tudo sobre a Vilões, eu era piloto e tal. E ele era realmente um panelista da época, ele não dependia do quadrinho, e ele vivia do quadrinho, desenhava quadrinhos, fazia duas histórias do mesmo, uma revista do combate na época, que vendia muito. E eu procurei, na casa dele, no estúdio dele, ele me recebeu porque ele dava aula para uma meninada da época, que apareceu por lá. Mas, diferentemente, ele dava aula de graça, de compara nada, ensinava as pessoas a desenhar. Ele retribuía o que ele aprendeu com os outros estudadores, na época, com a revista, ele fazia isso com essa molecada que aparecia. Não só eu, como vários deles se tornaram profissionais, com a Vilões, e depois partiram para outras áreas de ilustração, por cidade e outras coisas de moda. E aí, o editor abriu, o editorial e tal. E eu comecei a... topei ele ali. Perguntou se eu queria realmente aprender, se eu queria... Ele tinha que seguir o médico dele, que era um médico... O médico dele explicava que ele foi militar, o militar de reserva. Então, eu falava, meu negócio é militarismo, é ali ó, é casera. Dia e noite, só desenho, só anatomia, anatomia. Daqui seis meses você vai pegar naninho, pincel, mas agora é só lápis, anatomia, figura humana. E eu topei, outros topei também. E realmente essa foi a escola que eu aprendi. Era a escola clássica de aprender anatomia, mandando vivo. E... figuras também. A gente pegava quadrinhos para ver as figuras. É como Alex Raymond desenhava o Flashboard, o Jim da Selva. Então, aquele tipo de figura clássica da anatomia, a gente estudava bastante. Mas era só anatomia, durante seis meses. A gente tava enjoado, porque queria pintar, queria desenhar, queria pôr branquinho e não deixava. Quer dizer, não deixava. Fazia em casa escondido, né? Mas lá não mostrava pra ele. Resumindo a história, é... Eu comecei a ajudar ele nos quadrinhos e depois lá... Primeiro a limpar o lápis dele com a borracha. Isso era meu trabalho ajudando. E depois a fazer um lápis pra ele numa cena, pra ele passar limpo e tal. E depois de seis ou sete meses, realmente funcionou. O método dele, né? Porque era muita dedicação. E eu já comecei a juntar ele com o lápis todo e a assinar a história junto com ele. Nós estamos falando isso em 69. Em 69. E aí o editor viu que eu trabalho com desenhar bastante cowboy. Pediu pro desenhar uma história do padrinho de Wester. Na época fazia muito sucesso. O Wester italiano. O espaguete. Que era quando o bando que caiu usando o Sérgio Leone. Que estrua esse pessoal, né? E eu criei, na época, junto com alguém. Um cantador, um roteirista. Um personagem que, na época, no estilo, tem um clínico estúdio da trilogia dos dólares. Tem estilo coerente. De fio, empargudos. De bolsinho, né? E fiz isso por dois anos. Fazia uma revista mensal. Trinta, vinte e oito páginas. Mas é caro. Todo mês. Trabalhava dia e noite. E pra manter essa produção. E por dois anos eu fiz esses quadrinhos. Houve uma crise editorial na época, né? Nós já entrando em 71, quase. E os editores começaram a parar. E parar a publicação. E tem um histórico concreto que não publicaram. E o mercado publicitário precisava de uns criadores. Que eles procuravam o pessoal que vende quadrinhos. Porque pra fazer storyboards pra comerciais de TV. Que a storyboard era uma história em quadrinhos reduzida. Pra vender um filme. Um grupo. Um comercial de trinta segundos. Você fazia dezoito cenas, vinte cenas. Pra contar a história do filme. Que era usado pra produção. Era um trabalho. Que não era usado como uma arte final. Nada. Era uma ideia. Era ótima edição do filme. E depois jogava com o livro. Descartado. Era descartado. Mas era um trabalho. E era um trabalho que era muito histórico. Eu entrei em publicidade assim. Partindo de quadrinhos. Eles chamaram em publicidade. E eu entrei. E aí na minha carreira. Eu me tornei em publicidade. O quadrinhos ficou isso. Pra trás. Eu continuei fazendo pra mim alguma coisa. Comprando e lendo quadrinhos. Mas nunca mais nesses quase quarenta anos. Eu fiz quadrinhos mais profissionalmente. Só fazia pra brincar. Mas eu sempre acompanhei. E a minha. A minha. A minha vontade. Era. Era. Voltar. A fazer quadrinhos. Então. Voltando. Só pros quadrinhos. Eu comecei a fazer. Esse por exemplo. Foi um dos primeiros. Talvez. A terceira. A terceira edição de quadrinhos. Quando eu fiz. O terceiro volume. De uma história. E a gente precisava. É. Eu comecei a fazer. A criar as primeiras histórias. Então. Eu me enviava. Na época. Em cinemas. Que. Conseguia ver. todos os dois. Tres filmes em seguida. São Paulo. Pra você conseguir. Inspiração. Referência. Alguma coisa. Pra você criar um roteiro. O primeiro. E era a única fonte. De referência. A não sei. E cinema. O que você construiu. Você pode. Pesquisar. E encontrar. Mais facilmente. Então. Esse. É um dos. Foi um dos primeiros. Quadrinhos. Que eu fiz. As histórias. Né. Essa também. Foi uma das últimas. Na sequência. Desses dois anos. Já um roteiro. É do. Infância. É do. Infância. É do. Luiz. Adembergh. Mas. É. Vocês pode notar. Que era. Uma coisa. Assim. Era. Um quadrinho. Mais em cima. Desses quadrinhos. Que eu falei. Sobre os. Filmes. Eram. Mais dinâmico. E mais realista. Que os clássicos. Antigos. E era essa linha. Que eu fazia. De trabalho. Essa foi uma. Essa história ia ser publicada Eu comecei a fazer Mas foi na sua casa que a editora fechou Então eu considero que esses 3 como os 3 Foi o primeiro do meio e esse foi o último Que você vai Foi uma pena pra mim Porque no padrinho você demora pra você Pegar teu estilo e apurar mais A arte sua Isso só com o tempo que você consegue Isso você consegue com 5, 10, 15, 20 anos Você vai E nesses dois anos que eu fiquei Eu senti que eu estava já mudando Apurando mais e buscando mais uma identidade Visual do meu trabalho Essa foi o último trabalho Que eu acabei fazendo E não foi publicado Eu fiz duas páginas Uma se perdeu E esses são os únicos originais Que eu tenho na época Daquela época guardada por mim Já estão bem amarelados Tivei um tratamento de Photoshop pra ficar mais grande Mas essa foi a fase Do padrinhos Que eu fiz aí Voltando eu entrei em publicidade Fiquei quase uma vida inteira em publicidade Fazendo storyboards Pra publicidade Na sua fase de storyboards Eu fazia também artes finais Pra clientes comercialmente Artes comerciais Essas sim E publicadas em anúncios Em anúncios de revista E anúncios pra cliente Com produto Tal, automóvel Muito automóvel Que está bem muito editorial Nessa fase de publicidade E pra abrigo Fiz bastante ilustrações Pra revista Playboy Que eu precisava muito Ilustração pra ilustrar contos da Playboy Pra quatro rodas Pra ilustração de automóveis E pra cartazes de eventos Como o de Fórmula 1 Que eu fiz quatro anos seguidos Fórmula 1 no Brasil No Rio de Janeiro e São Paulo Que eram ilustrações Bem desse tipo Que eu fiz o cartaz aqui do evento Sabe? Ilustrações coloridas Ilustrações da Playboy Na época de Senna E tipo O Nelson Piquet E Arthur Senna E todos os pessoal aí Então Essa foi uma carreira Ilustrador E publicitário O funcionário publicitário Não muito mudei Em 85 Eu fui pra Nova York Pra servir convite Pra trabalhar lá Em publicidade E lá eu fiquei 12 anos Trabalhando Com as empresas multinacionais Que também tinha São Paulo Trabalhando pra eles lá Mas Mesmo que eu venho lá Perto na época NTC Em Barco Que eles tinham escritório lá Eu nunca visitei Tenho amigos meus Que me visitavam Trabalhando com o aparte NTC Com quadrinhos E Sabe? Eu achava super legal Mas a publicidade Tomava um tempo Que Eu tinha que escolher Eu vou deixar a publicidade E vou entrar em quadrinhos Então eu fiquei naquela Continuei na publicidade E Nunca visitei uma editora No caso Eu só comprava A gente pisa Nas livrarias E Falava pro pessoal Que fazia quadrinhos E o Adam Que fez o Batman Ele também Ele pulou por um tempo Ele virou também Um publicitário Que estava a publicidade E que o estúdio Continuiu Que tem até hoje Meu nome E eu visitei Também Vou mostrar Portfólio Mas eu só falando Nada de quadrinhos Foi só sobre publicidade E Sabe? Hoje eu encontrei Depois E falo sobre quadrinhos Mas é claro Era só publicidade E aí A minha vontade Era votar Quadrinhos E tipo Vou aposentar Para terminar minha carreira Fazer quadrinhos Que era meu sonho Moleque Eu queria votar Foi caramba E nessa fase aí Eu comecei a preparar Portfólio De quadrinhos Que Para preparar Portfólio De quadrinhos Vai votar No mercado Europeu Desculpa Eu não me engano Porque é onde eu conheci O pessoal De São Paulo Que trabalha Pra DC Marcos E tal Pessoal Do que era escuro Pessoal Do que é Toquilho Ilustradores E tal E eles me incentivaram Eu contei a minha história Eu queria votar Mostrei o trabalho E eles me incentivaram Não Prepara o portfólio A gente Tem dica A editor E eu consegui Eu preparei o portfólio Para mandar para os Estados Unidos E nesse meio de tempo Com a internet No Facebook Eu comecei a publicar Ilustrações Não de quadrinhos Solta De desenhos Inclusive Eu fiz uma brincadeira Com o Minikit A gente fez uma brincadeira Sobre piratas e bruxas Ele publicava uma Publicava a outra Fizendo um coelho De internet Por seis meses E o pessoal Acompanhava E pedia mais E agora O Minikit O Augusto Minikit Que está aqui Um grande artista Ele replicava Ele mandava a outra Nessa brincadeira toda Um roteirista Da Donnelli Eu vi ao Franco Monfredi Que criou O Bajo do Vento Ele viu Ele mostrou Não sei Ele me fez o contato Pelo Facebook Falando do meu trabalho Que ele viu Sobre essas piratas E me convidando Para fazer um álbum Para ele que ele estava Criando um personagem Esse personagem Esse personagem Ele chamava Para a série Ele se chama Adam Wilde Saíram 26 números E esse aqui Essa parte Que vocês estão vendo Foi o meu retorno Para quadrinhos E foi todo esse pé Então eu novamente Atirei da minha Minhas gavetas Meus marquinhos E pico de pena Do céu Que é guardado Há 30 anos E comecei a pesquisar E comecei a pesquisar papel Fiquei uns dois meses Estudando A minha volta Técnica Você perde tudo Na comissão A gente trabalha Um material mais Descartável Mais Canetas mágicas Os marcadores Nunca mais Que usar Fico de pena e pincel E voltei Fizendo um acordo Com a série Que dá E gostou E eu comecei a fazer Fiz esse primeiro Esse primeiro trabalho Para ele Que era uma história De assunto Eu fiz dois álbuns De 94 páginas cada Fiz o primeiro Fiz o segundo Que era uma história De um último álbum De uma última Ação Essa foi minha volta Para o Padrinhos E quando ele me convidou Lógico Eu toquei na hora Até na época A gente tinha já Um projeto junto Com Quando eu falei Que estava fazendo Sobre desenho Sobre piratas E bruxas A gente tinha Uma história Que ainda vai Vai ser publicada Com o Carlos Estefa Que também mora Em Tua A gente se encontrou Em Tua E começamos a falar Sobre essa história Nesse meio tempo Veio essa proposta Da Boneta Eu precisava E queria voltar Para o quadrinho E voltar para o quadrinho Um convite Da Boneta Que tinha o Franco Que era um grande Atorista Foi uma coisa Que eu não tinha Como falar Não Eu queria voltar Era perfeito Para voltar Além de tudo isso Aí eu roteirei Esse adeditor E o convite De um prazo Porque a minha volta Eu não podia pegar Uma margem Descer E fazer 30 páginas Em um mês Ou às vezes Que precisa fazer Sabe Meu pique não dava Aí eu falei Eu preciso voltar Mais leve Eu trabalho todo dia Não tem problema Mas a minha volta E a temporada Um pouquinho mais E com esse prazo De um ano Que eles vão Para você Aparecer em páginas Pelo menos A maioria Uma metade Uma metade A manhã Eu poderia Voltar mais tranquilo Até que eu voltei Mais tranquilo Continuei ainda Fazendo trabalhos Em publicidade Que eu estava Deixando de lado E pude fazer Alguns trabalhos Em publicidade Ainda Para não parar Em vez Com o costume Que eu trabalhava Ainda Para Nova York Mas já morando No Brasil E comecei A fazer essa história Para eles Fiz essas duas histórias E aí Houve uma continuação Essa também Foi uma das páginas Do Adam Wild Esse personagem Do primeiro volume Também uma das páginas Do Adam Wild Não sei Nesse Entre o primeiro Segundo volume Da mulher Adam Wild Eu Também Às vezes Eu falo Para o pessoal A importância Como você usa bem A rede social Você ter sempre Páginas E publicando trabalhos O mundo inteiro Está te vendo Alguém Você não sabe O que está te vendo Alguém compartilha Outro compartilha Depois chega Uma pessoa Que você nunca viu Chega um editor De uma grande editora E através Também Desses trabalhos Eu recebi Esse convite Nessa página Que eu estou mostrando Foi um álbum Que eu fiz Que é essa daqui Que o Tiago O que eu trouxe É um álbum De uma série De nove álbuns E de uma série Um dos álbuns São piratas E ele vendo Meus desenhos de piratas E me convidou Para fazer esse álbum Então eu parei Uns quatro meses O Modelli Nesse tempo E fiz esse álbum Para ele Para a França Para o Renard Aqui é do Renard Só que tinha cores E eu mostrei Trabalho De um parceiro Maiolo Que é um colorista Que trabalha Que trabalha Para a BC Mar E ele fez as cores E ele colorei As cores Nesse álbum E um parceiro Maior E aí voltei Para a Modelli E essa Essa outra Página Também é Esse álbum São duas partes Estou mostrando Só do álbum Da Grenard Sobre piratas E voltando Para a Modelli Quando tinha o Frank Terminando Parando Com Adalaya Ele me convidou Para fazer uma série Uma série Que era uma história Fechada Mas um álbum Só Para ler História Que é uma publicação Dele Sobre um agente secreto Russo É o Verso 007 E quando ele também Me convidou Que ele tinha isso em mente Eu também toquei na hora Porque eu sempre pensei Em desenhar um agente secreto Que ele responde Então foi legal Isso aí Foi bem livre Para trabalhar E isso foi publicado Também no ano passado O nome do personagem Era o Gica O nome do nome dele Do agente secreto E foi publicado Uma série História Da Bonelli E essa também É uma das páginas Da Bonelli E na Bonelli Depois dessa publicação Ele me convidou Para fazer Participar De uma série Que ele criou E vai ser lançada No fim do ano Que essa é bem diferente Porque ele mudou Um pouco o estilo Também de trabalhar Com esses personagens Depois que eu vou mostrar De Westwood Porque É mais contemporâneo Esse espaço 61, 69 De uma época De turbulência Da política E da Europa Da Itália E dos jovens Protestanos Estudantes Todas aquelas Passem passear Estudantes De medicações E é uma coisa Um tema Bem deles Na época E tinha a ver Muito com o tema Na Itália Eles passavam Em Milão Principalmente E eu tive que Mudar um pouco O jeito de trabalhar Para ficar uma coisa Mais contemporânea Um estilo mais limpo Em computar Mas a primeira Foi um desafio Mas agora Estou fazendo a terceira Vou fazer a terceira São quatro volumes Então agora Já estou mais integrado Ele manda muita referência E tal Não estou tendo Um problema De pesquisa Porque ele me ajuda Muito nisso Então essa Continuidade Acabou nele E ele está no terceiro álbum Dessa série Que vai ser lançado Lá em novembro desse ano Também deve ser Provavelmente Eu não sei quantos números Vão ter Mas ele me disse Que já está trabalhando No décimo oitavo E ele já me passou Em nove e o décimo Então ele produz muito Que é a Fran É maluco Ele escreve muito E no máximo o tempo Você espera conhecer mais E foi publicado aqui As outras não são publicadas aqui Algumas outras O tempo foi publicado Eu faço a curta E mais alguns Esqueletex também Desde quando E essa é a minha história De publicações De carreira De uma resumida Porque o ano que vem Eu faço cinquenta anos De profissão E como ilustrador Qualerista e ilustrador Então é muito importante Para contar Então eu precisava Só dar uma resumida Nesse tempo aí Veio A ideia De voltar Às origens E fazer Um Wester Uma homenagem Ao Bang Bang Italiano Dos anos setenta Do Clint Eastwood Sérgio Leone Da trilogia Do Cumpriado de Dólares Do Cumpriado de Dólares E do Cumpriado de Sem Nome E eu queria voltar Fazer um autoral Alguma coisa no Brasil Mas numa pegada Da época Desse filme Não fazer uma coisa Normal Aí surgiu a ideia Aqui entra o Carlos Que é o roteirista De gatilho Que também trabalha Com a Bóra de Sousa E aí nós começamos a conversar E eu disse Carlos Eu queria fazer algo assim Assim e tal E ele falou Eu tenho uma ideia Sobre o vilão E vamos conversar? Vamos já E começamos a conversar E a trocar ideias Sobre a história E o que foi legal Nessa parceria Nessa ideia Foi esse trabalho todo Foi Nós trabalhamos Com o roteiro aberto Sim, o roteiro aberto Diferente do que eu trabalho Com o roteiro A gente vem Página, quadro, quadro Tudo definido Com referência Só que é trabalho De arrumar aquilo E nós começamos a trabalhar Com conversa Vamos fazer assim Vamos fazer o começo Aí foi mudando Conversando Meses mudando Trabalhar com o Pedro Também É bem simples Para mim Porque Pedro sabe A minha cabeça Era muito caótica Com as ideias Então assim Vindo para cá A gente veio conversando Do segundo volume E tem hora Que eu não consigo Nem falar direito Porque eu vou Vomitando ideias Para cima da vida E aí a gente vai Conversando junto E aí na hora De acertar a história É incrível Porque ele consegue Reproduzir exatamente Aquilo que eu estava pensando Às vezes Eu já estou Perdei a formada Mas eu sei mais O sentimento Que eu quero passar Naquela cena Do que necessariamente Como que ela vai E o Pedro consegue Traduzir O Pedro consegue Traduzir É fácil Para a gente trabalhar Então muitas vezes No gatilho 1 No 2 nem tanto Ele estava um pouco mais fechado Do outro no sentido De Já Praticamente Tudo escrito Mas no primeiro Muitas vezes A gente sentava Para conversar E falava assim Pedro A cena é assim É assim É assim Os caras vão falar isso Tem que passar Esse sentimento E às vezes Ele desenhava assim E eu não tinha escrito Ainda Eu não tinha o texto Eu não tinha a fala É só o que eu queria Eu contava para ele Como que ia ser O que aconteceu O que eu estava Querendo mostrar Nessa cena E o Pedro traduzia Isso para o papel E até algumas cenas escritas Também Que eu já tinha feito Que eu acabava Sentando com ele Mas ele dava outra visão Daquilo Um outro empalhamento Que ele achava legal Ficava narrativamente falando E aí Eu acabava adicionando Ou tirando balões De acordo com o desenho dele Essa primeira parte É só para cortar um pouco Essa primeira parte Estou vendo O que eu estava Lendo a entrada Da cidade Ela é Não era assim Mas já tinha desenhado Feito a arte final Resolveu o produtor E falei Pô, está sendo uma página pronta Está guardada Nós mudamos Eu liguei com o Pedro A primeira coisa Eu falei No meu dele Mas é difícil Isso era Que eu duro Só no meu dele Quero fazer uma página Só no final Do projeto Ah, não me odeia Mas a gente vai ter que jogar Uma página fora Porque tem que ter Uma outra introdução E a gente apagou fazendo A introdução Que está no álbum agora Então o processo Foi muito orgânico Todo ele Todo ele Orgânico É, não tinha um roteiro O roteiro é totalmente aberto Mas só completando Para você falar no começo A facilidade de trabalhar Isso aí O quadrinhos me ensinou Muita coisa nos dois anos Como eu disse Foi pouco tempo Devia ter ficado mais Naquela época Teria aprendido muito mais Com o quadrinho Mas a publicidade Ao mesmo tempo Era que dá uma Uma visão diferente Você faz um onboard Que é um quadrinho comercial Você tem que plantar Porque você tem que também Falecer na composição Figura E você desenha Em todo o carro Carvalho Isso aqui Você faz coisas atuais Pessoas mais modernas Pessoas atuais Pessoas mais passadas É muito É virtuoso o negócio Então Te dá uma experiência Eles ficam 40 anos Em que eu estava aqui Te dá uma experiência Onde você tem A experiência do quadrinho Da figura humana Da composição Da encenação De luz e sombra E tal E depois você pega tudo isso Joga em publicidade E você aprende Com diretores de cinema Diretores de cinema Que trabalham para comerciais São caras de cinema Com visão de cinema E esse pessoal de cinema Dá uma visão De como você fazia aquilo Mais rápido Mais prático Ao mesmo tempo bom Sabe Você conseguia iluminação Porque nós vamos falar Dos anos 70 Como se ficava 80 Tinha grandes Ainda tem Mas tinha grandes Diretores de arte Diretores de cinema No Brasil Que ganharam prêmios Fora do Brasil Ganharam prêmios No mundo inteiro Com comerciais da época Então você aprendia Com os pessoal Então essa É a facilidade De poder conversar Sobre uma doteira Uma ideia E jogar no papel Isso agiliza muito Então eu tenho Essa experiência Também da publicidade Na minha carreira Onde eu aprendi A fazer isso De uma maneira Mais cinema Mais diferente Do que o quadrinho Então as duas coisas Trabalham juntas Então pensando Dessa forma O quadrinho Ele é uma narrativa grafa Ele não é só o texto E ele não é só a imagem Então a gente Trabalhar dessa forma Eu acho que Enquece muito mais É porque o Pedro Tem total liberdade De falar Se alguma coisa Que eu escrevi Não tá legal E eu tenho total liberdade De falar Eu vou falar Do DZD Porque eu sou louco Não, mas assim Às vezes A gente não dá história Falar assim Ah, Pedro Puta O que você acha Isso aqui Talvez o homem Para dar essa sensação Que essa cena precisa Então a gente tem Total liberdade Com o outro De conversar É importante Essa liberdade Para você chegar Num processo comum Porque realmente Eu estou pensando De repente eu faço Uma cena Que graficamente Está linda Para mim Mas ela não está Contando história E eu não tenho Que pensar Eu quero fazer Um negócio lindo Para mostrar Para quem você desenha Eu tenho que fazer Uma coisa bonita Para mostrar Para quem vai ler A história Se ele vai mostrar De desenho É outra história De repente Eu não tenho leitor Para ler uma história Não está olhando Tanto desenho E tem leitor Pós desenho Mas você tem que Se preocupar em Colocar uma história Não só desenhar Colocar uma história Por isso que é importante Você ter essa liberdade De poder De repente A gente como desenhista Você está colocando Uma coisa Que você está achando legal Mas ela não está Contando a história A expressão Tem que ser diferente É importante Eu acho que Roteirista e ilustrador Desenhista Tem que trabalhar Junto mesmo Nesse sentido O nosso processo É bem parecido Até com o filme Porque enfim Eles fazem isso Eles estão acertando Pontas Tanto de roteiro Quanto de A parte visual Enquanto está sendo Produzido Muitas vezes Não é uma coisa Fechada Os quadrinhos Normalmente É mais fechado Se tem o cara Que manda De um roteiro Pronto O cara vai lá Faz aquilo lá Você não tem Muita mudança Mas dessa forma Que a gente Encontrou Para trabalhar Fica Eu acredito Que é Eu acho que sim Não é muito comum Geralmente Trabalha Para a editora O trabalho Para a Itália E o roteiro Já vem Certinho Eu tenho a liberdade Já mudei Uma cena De ângulo Eu achei melhor Montar Para a narrativa E o Jean Franco Falou perfeito Ok Qual faz A gente também Viu que Podia ficar melhor Melhor que eu digo Na narrativa Não mudou nada a história Não mudou o roteiro Não mudou nada Mas só a maneira De mostrar graficamente Aquela cena É Essa na verdade É bom Começou se você for Amarrado a alguma coisa Eu acho que Na verdade o trabalho Flui mais fácil Quando você trabalha Do meu ponto de vista Sabe? Sem problemas O fato de você ter que Refazer uma página Não vai ter problema Você sabe que vai ficar melhor Você vê que realmente Tem que ser assim E essas foram as cenas Essa cena Por exemplo Não era com chuva Não era É que não Nessa parte Mas o Pedro Ele desenhou uma cena Para quem já leu O gatilho O desenrolar Não vou dar spoiler Para se tiver alguém Que não leu Mas o desenrolar Dessa cena É uma cena muito forte E no roteiro Quando eu escrevi Essa cena Não existia um diálogo Na hora desse acontecimento Só que Quando o Pedro Me mandou As páginas Eu olhei aquilo E a mesma coisa Se a gente pegar Essa página Que foi o inverso Aqui tinha diálogo Só que eu Quando eu ouvi O desenro do Pedro Eu ouvi a música Do Morricone Falei Agora não é hora De ter falado de ninguém Agora é hora de música É hora da cena Acontecer E aqui é o contrário Aqui era uma coisa De não ter música De ser a fala Das pessoas E de transmitir Uma mensagem E aí eu adicionei Diálogo Em cima do desenho do Pedro Coisa que não existia No roteiro Eu olhei E era como se os personagens Já estivessem falando No traço deles E essa naturalidade Que a gente trabalha É bem legal Porque fica mais tranquilo Eu passo pra ele O que eu quero fazer Com que o leitor sinta O Pedro sente aquilo Joga pra página E eu só vejo Se os personagens Estão falando Aquilo que eles têm que falar Como se eles já tivessem vindo Eu não sei se Não conversei muito Com quadrinistas Que fazem dependentes Mas Eu sei que tu Sem marcar Eu acho que ele já veio pronto Eu acho que Não sei se é comum Trabalhar assim Mas pelo menos Está fazendo certo E está indo bem Esse tipo de De parceria Mas eu sempre falo pra ele Importante tudo isso aí É você realmente ter um contato Ali O pessoal ali Por exemplo A gente tem Apesar da rede social Hoje Você pode falar Com o Skype Fazer até uma live A gente se encontra Se encontra Em Sorocaba Quem está morando em Sorocaba Agora No Taitu E vai na real Toma café Sente Converse Rapis Quem mostra Tem que ter Esse papo ali De frente do outro Sabe Porque senão Essa Não rola Essa Esquima Aqui Porque a gente Sem nada Para conversar E as coisas Vão fluindo Eu acho Que grandes projetos Você vê nos Estados Unidos O pessoal De sireno Tem isso O pessoal Vamos Na casa E vamos fazer Um brainstorm E vamos trabalhar Em cima de uma ideia Não sabe Não dá para você Ver se dá para você Trabalhar de longe Ou alguma coisa Já está pronta Como recebo Na Itália Mas quando não está Com a conta Você tem que realmente Ser assim Peta a teta Para poder Fui desse jeito Até porque assim Quando a gente faz A gente não faz Para a gente A gente faz Para quem não vai ler Então assim A gente Por exemplo Nessa cena A gente está querendo Passar um sentimento A gente tem que o leitor Sinta a mesma coisa Que a gente sentiu E se a gente faz O negócio frio Se a gente conversa Por mensagem Ah Não tem a mesma pegada Então às vezes A gente está conversando A gente atua Tem que olhar assim Tem que fazer assado Tem que sentir Desse jeito Forte Leve Não É bem É aí É legal Que aí você tem O produto pronto No final E você Fica com aquela Será que acertamos O que que Algumas pessoas Veram A resenha Sua Veio exatamente Como a gente Imaginava Porque você não sabia Por exemplo Você recebeu lá E não sabia O que que ia ser Então quando a gente Ouviu Você de outras Várias pessoas A gente viu Que tinha acertado Pelo menos ali Uns 90% Do que a gente Queria Eu acho Que isso aí Que foi a importância Também De O trabalho Que a gente teve A dedicação De fazer isso E ter essa resposta Do público Do leitor Isso que é legal Para o meu trabalho Quando você Ele quando teve Uma resposta legal Do leitor Nós passamos O que a gente Queria transmitir Eu acho Que realmente Foi transmitido Eu acho Por isso que Compreidou Nosso trabalho E foi Eu fiquei muito feliz Com o sucesso Que teve O gatilho Do trabalho Independente Quando pôs Todo erro E era uma coisa Que a gente imaginava Assim A gente gosta De Fala Oeste Mas Quando a gente Chegou na combina Para a gente Era uma comerciária A gente já tinha Consciência A gente chegou Com o fim De A gente sabe Que a gente está tratando Com nicho Mas a gente sabe Que não vai vender tanto É o Fala Para o fim Pela história Pela história Independente Do Fala Oeste Tanto que Quando nos voltou Na Comi Con A gente Fou Como assim É O Fala Oeste É Até porque Falando Até o maior A gente está trabalhando O Fala Oeste O Fala Oeste E o Fala Oeste O Fala Oeste Porque Linha Oeste Porque Linha Ostex Jovens Quando eu falo De 20 e 30 anos Ou até por mais Que Linha Ostex Com a aposta De Wesley Ostex Que não viveram a época Nós nos inspiramos No Fazer Dos anos 70 Os italianos Mas eles gostavam De Tex Que os pais Tinham em casa Por isso que eles liam Ou o afogo Ou o tio Então eles sempre perguntavam Você é o Fala Oeste? Eu via da idade Eu sou muito nova Não, adoro Mas por que eles chegavam? Não, porque eu colhei Tex Como você lê Tex Para ver o pai Para colecionar Sabe O meu tio coleciona O meu tio Então realmente Eles começam Ver o Sabe Esse mercado Do Oeste O Oeste vai e volta Em cinema De repente Aparecem clássicos Bons filmes Depois dá uma parada Mas o tema É sempre fascinante E pelo menos Eu adoro Esse tema Essa época Nos padrinhos Então Algumas mostrando Você Tem alguns amigos Eu tenho Eu tenho algumas pessoas Próximas minhas Que elas São bem honestas Se gostam Não gostam Se não gostam Eu falava E mostramos E pro primeiro A gente também Teve O cara mais Honesto De todos Que é o mais Nacional De todos Que é o Sidney Busman Que eu conheci Através Da Maurício E Eu chamei ele Para escrever O texto Da quarta capa E eu sabia Que se ele não gostasse Ele não ia nem escrever o texto Eu já sabia E foi exatamente O que ele me falou Quando eu fiz o convite Eu falei Cara, eu e o Pedro Mauro A gente gostaria muito Que você escrevesse o texto Da quarta capa Ele falou assim Se eu gostar Eu escrevo É, ele é muito fruto Então assim É, ele é um ótimo Ele é um ótimo Mas assim Sim, a gente pode Atentos das testes Hoje inclusive A minha lavourada Também é um texto De quadrinho Então ela Já é um filtro Antes Às vezes Antes de eu passar Alguma coisa Eu já tenho um filtrinho Lá Mas tem que ter É, tem que ter Porque assim Às vezes A gente Tá tão envolto Naquele projeto E já sabe A mensagem Já sabe O que quer passar Que se A gente não passa Por alguém Às vezes A gente não tá Comunicando Com ninguém A não ser a gente mesmo É Realmente Eu acho que tem que ter Alguém assim Algumas pessoas Precisa E pra esse envolvo Vai ter também A gente vai fazer A mesma coisa E isso não é filtrado Alguma coisa Também não E pega coisas Que a gente não viu É Alguns detalhes Exatamente Como não foi possível Ele viu coisas Que ele não tinha visto Coisa pouca Se você vai falar Que é um quadro Quem é um quadro A pessoa Esse quadro aqui Tem que abrir um pouco mais Por causa disso E não é só No desenho Ela é uma narrativa Narrativa aí Pra passar O que vinha depois Antes Você tinha que ter Um helo Líquido Aquela cena Aquela expressão Então ele viu Isso aí que a gente tinha passado Um dia anotado Exato Então Além de tudo Também Eu acho Que um quadrinho Você tem que se preocupar Em tudo isso aí Também É você fazer Toda uma boa revisão Depois do final De toda a arte Em si Português E o legal O texto O mesmo do O 2 Ele já teve 4 versões De um tempo É Já teve 4 versões É 4 versões De um tempo Agora para Agora chega Chega É o mês e meio Tá desenhando Lembrando o teu mês Agora nós começamos Em junho É É que assim A conversa Não Foi em maio Maio A primeira conversa Que a gente teve Foi em maio No ano passado E aí Como eu já tinha Muito do que eu queria contar No café A gente praticamente Fechou metade da história No primeiro café A gente já tinha Metade da história Já definida Do que ia ser É Produção Produção mesmo De sentar Porque isso eu considero Produção mesmo Que eu não esteja escrevendo E desenhando Sim Porque a coisa Está se formando Ele faz parte Do trabalho também Eu falo que É Muito Eu sempre falo assim Que 90% Do meu Do meu trabalho Ele é na minha cabeça E 10% só no papel Porque as vezes Eu As vezes eu Bato assim Não bato Queto O dia inteiro Mas a minha cabeça Está fritando Fritando Isso é trabalho É porque eu não tenho Escrevei Então você começou Em maio Para valer Agora de modelo De produção Foi o que? Dois meses? Dois meses Depois eu trabalhei Na arte Eu acho Na arte Foi tipo Uns dois meses Dois meses Eu fui fazer Toda a execução De arte Final Eu acho Que não chegou Três meses Porque eu me lembro Que nós fizemos Na gráfica Há mês Em novembro Eu liguei assim Uma semana antes Da turma E fui buscar Na gráfica Então Eu acho Que foram dois meses E meio De trabalho Esse ano É um pouco mais Tudo Porque vai ser Um mês e mês De desenho Então Outra coisa Esse número um Eu fiz junto Com o Bonnelli Então Mas eu acredito Que agora Foram dois meses E pouco de trabalho Porque eu fazia Um pouco o Bonnelli E parava E fazia ele Não fiz contínua Na manta É É a mesma coisa Eu contei o Bonnelli Ele também trabalhando Com o Maurício Você faz um boteiro Rafiado Também E esse 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 Dois Agora Eu parei Com o Bonnelli Por um mês e meio E dois meses Mas E vou me dedicar Só a ele Porque agora O tempo está mais curto Mas o 3 Está mais tranquilo Tá Porque o 3 A história já está Para que eu não conto É Eu escrevi o 2 E o 3 Praticamente juntos Juntos Então já Já me deu Eu dei uma de cima Dos anéis Que já foi fazer A internet Produzido uma vez só Mas é A primeira ideia Que nós começamos Fazer o cartilho E nós começamos A costada Que estava acontecendo Já surgiu a ideia De vender Lançar fora Até porque Nós fizemos No formato europeu Se você Vender aquilo Então é formato europeu Não americano E Inclusive Se for publicar Nos Estados Unidos Vai ter que ter uma adaptação De página De corte Sei lá Mas é Visão do mercado europeu Isso porque O que parece Estados Unidos O mercado de oeste É pequeníssimo Mas não tem Não existe Assim o oeste Normal Assim o prástico E na Europa Tem muito O italiano E o francês Eles adoram temas Publicam muito A França Publica bastante o oeste A Itália Os mais conhecidos São da Bonnelli Algumas outras editoras Que tem parte Também do Binazio Do Binazio Exato Mas a França Tem um mercado Muito grande Eles gostam Muito do tema Tem caras Nós fazendo De tempos atrás E agora também A Itália está avisando A gente pensou Nos trabalhos Desde o começo Pensou no mercado europeu Vamos ver Mas a ideia Nossa é de repente Ter pelo menos Dois pontos Para começar a apresentar Ou contar Fora O ideal Seria os três Porque você já tem Um trabalho pronto E o pessoal Vai ver que realmente O quadril está pronto Não se esperava Comunicar Mas a ideia É assim Está avisando Isso Vai terminar É ser realmente Fechado Tudo isso Fechado Porque A gente conversou Muito disso Poderia ser feito Uma série De personagens Mas Não foi essa Ideia Que a gente Teve Desde o começo A gente queria contar Uma história E a gente Só ao topo Fazer o Segundo Terceiro No dia Que a gente Forse Agora A gente Tinha uma boa História Para contar Para continuar A saga A gente Não queria Fazer Para fazer Porque a gente Já tem Que nem o Pedro Falou A gente Já tem Um projeto Que existia Antes do gatilho Que é um projeto De piratas Que a gente Podia já dar início Agora Mas a gente Falou Tudo bem Temos Mais duas Boas histórias Para se contar Mas assim A jornada Desse personagem Chega ao fim E a história O que a gente Quer contar Da história É a cara Essa era a primeira história Que ele tinha pensado Quando eu recebi O convite A quatro anos atrás Da boneca Aí gostamos Do projeto Porque eu queria Voltar para o quadrinho Para a gente Fazer boneca E aí Esse projeto Ficou Mas a história Também Está praticamente Pronta A história Das piratas Está a espírita Da espírita Dela Está bom E é muito legal Também Outra pegada Outra pegada Só para saber Porque a gente Já falou Da época Sobre uma pirata Que existia Uma francesa Só que ninguém Sabe nada Dela Só tem Alguma coisa Só dela Mas ninguém Sabe o que aconteceu E aí a gente Vai contar A história Dela Isso também Pisando também Como o rapaz Perguntou O mercado europeu Que é a França Eu estive lá Fazendo a assinatura Nesse álbum E eu fui na cidade San Maron Que é o norte Da França Pernambaté E na cidade Exatamente Essa cidade Era um relírio De piratas Francês E os ingleses Tentaram tomar Várias vezes Não conseguiam Porque Elas tinham Bastante Fortes Ali Eles não conseguiam Tomar E a parte antiga Da cidade Exatamente Como era na época Você entra lá E referência Para a história Sabe Tá lá E eles adoram Tendo Tanto é que na cidade Você vê bandeiras piratas Penduradas Pela cidade É É muito legal E Quando eu vi Isso encaixa Perfeitamente Nesse espaço Nesse espaço Que é bem Legal Eles adoram Esse esquema E encaixa Nesse História Nossa Não sei É Exatamente Para fazer tempo Só fazer tempo Agora Temos Só Tem uma ideia Com a gente Lá nos Estados Unidos E mostrar também A gente acha também Que o mercado Começou a falar Não vai muito grande Agora vem com o jogo E também Com séries Netflix E Mas Eu acho que Você tem que Mostrar a trabalhar É assim que funciona De repente Você tem um editor Que gosta Com o Rick E de repente Faz um sucesso Relativo Aquele Aquele Você falou O O O O É Porque é uma coisa que tem muito Foi um período muito curto Historicamente falando Sei lá Trinta anos Só que gerou tanta lenda Tanto mito Que tem muito material E por que vai e volta? Porque as pessoas saturnam É Começa a se lançar muita coisa Aí você não tem mais muito Que contar Por isso que a gente não quis contar, fazer uma série de, sei lá, 100 volumes de gatilho. Não tem porquê. Pra que você vai saturar aquele negócio? Então ele vai e volta. A gente deu a sorte de pegar na volta. E no caso do Marocstar da vida, fazer um Red Dead Redemption, quanto foi feito no primeiro jogo? Quase um tempinho. Quase 10 anos. Então assim, tem um período pra, com certeza, os casos de pesquisar, a hora certa de voltar e tudo mais. É um tema muito legal. Mas acho que o que mais as pessoas querem são boas histórias. Independente do jeito. Bom material. Independente do jeito. Porque só satura porque a pessoa vai querer fazer pelo dinheiro. Sim. Esse papo a gente podia estender por mais horas, se você quisesse. Se quiser continuar lá fora do meu café, não continua. Porque eu tenho pressão de que é o horário, Thiago. Talvez outras pessoas não tem que fazer palestra. Mas eu quero agradecer vocês aí pelo bate-papo, pela atenção aí. E ter contado um pouco sobre a carreira e sobre gatilho, sobre o trabalho em todo, o Carlos. E eu agradeço vocês aí, realmente, muito obrigado por vocês terem participado do bate-papo. Espero que tenham gostado. Obrigado. Tchau, 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 tchau.